Agora, olha só, mudando de assunto, em Caçapava, a Polícia Federal prendeu um homem por armazenar e compartilhar arquivos de violência sexual infanto-juvenil. O caso chama a atenção porque o investigado já tinha sido condenado pelo mesmo crime, olha só, em novembro de 2015. O repórter Luiz Eugênio Silva traz mais informações pra gente ao vivo. Oi, Eugênio, boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, Fernanda, bem-vinda e também a todos que nos acompanham no Bande Cidade, primeira edição. Foi uma ação que foi cumprida pela Polícia Federal após ser expedido pela primeira vara federal de São José dos Campos. A ação foi realizada na cidade de Caçapava. No local onde a ação aconteceu, os policiais flagraram esse homem de 40 anos com o conteúdo que comprovava o envolvimento dele com exploração sexual infanto-juvenil. Foram apreendidos arquivos e também foram apreendidos no local computadores, celular e também outros aparelhos eletrônicos que serão investigados pela polícia dentro de todo esse âmbito, de todo esse contexto. Lembrando que a Polícia Federal, ela entra em ação porque esses crimes são realizados de forma eletrônica, através da internet. Então, a Polícia Federal acaba sendo envolvida. Esse homem, ele já respondeu, ele já foi alvo de uma operação da Polícia Federal em 2013. Em dezembro de 2013, ele foi flagrado pelo mesmo crime. E em novembro de 2015, ele foi condenado a três anos e meio de prisão por esse crime. Dessa vez, agora, ele pode pegar até mesmo dez anos de prisão após ter sido flagrado novamente com todo esse conteúdo mais uma vez. A Polícia Federal, além de realizar essa operação, de fazer essa prisão, ela também tenta chegar a uma rede de exploração sexual infantil e de adolescentes também. E alerta os pais. A importância da participação dos pais. Já houve outras operações nas quais a Polícia teve sucesso após os pais se envolverem, perceberem coisas diferentes e realizarem denúncias. Então, a Polícia Federal, ela pede que os pais fiquem atentos ao dia a dia das crianças, dos adolescentes, principalmente, as ações que eles realizam através de redes sociais e da internet. Como você falou, Fernando, então, ele é reincidente. Foi preso em 2015, agora, e novamente, em 2024. Desde março desse ano, ele baixou e compartilhou pelo menos 460 arquivos com esse conteúdo proibido. E foi assim que a Polícia chegou até ele mais uma vez. Volto com você, Fernanda. É muito arquivo, hein, Eugênio? Obrigada pela informação. E muito importante o que você falou aí sobre essa atenção e esse cuidado dos pais.